Então, em 18 postos de vacinação, com agenda lotada, população de 57 anos e 30% dos comórbidos, deficientes, professores. E hoje à tarde ainda, Natália, a gente abre a agenda para 56 anos, para que essas pessoas já possam se agendar e começar a vacinação a partir da data de amanhã. Ai, que coisa boa, notícia boa. Então, reforçando aqui 57 hoje, daqui a pouquinho, então, período da tarde, já abre o agendamento para pessoas com 56 anos se vacinarem a partir de amanhã. Quem mais pode se vacinar nessa semana, Luana? O que que nós estamos trabalhando? Então, 70% das doses, né, decresce a idade e 30% os grupos prioritários. Quais os grupos prioritários que nós temos? Todos aqueles que nós já abrangemos, comórbidos, maiores que 18 anos, deficientes, estamos com professores até o ensino médio. Então, os grupos prioritários, eles só se acrescem, né? Então, estamos nessa fase dos professores até o ensino médio, com 30% das doses que é o que foi organizado e deliberado pelo Estado. E é importante a gente reforçar aqui também que tem que tomar a segunda dose. Muita gente não tomou, principalmente os idosos. Essas pessoas devem tomar a segunda dose até o dia 11 de junho. Como é que essas pessoas fazem para tomar a segunda dose quem está atrasado? Perfeito, Natália. Estamos trabalhando muito na questão da segunda dose. Temos idosos que tomaram a primeira e não buscaram os postos de vacinação na época que cada um tinha que tomar. Então, o que nós fizemos? Organizamos sete unidades de saúde para atendimento excepcional. O que é isso? A pessoa pode buscar uma dessas sete unidades que tenha vacina disponível, tanto Coronavac quanto Astra, para que possa receber a segunda dose. A lista dessas unidades está no site ImunizaGim. É só buscar unidades excepcionais e precisamos lembrar que até sexta-feira essas pessoas precisam tomar a segunda dose. Por quê? A imunidade garantida pela eficácia da vacina só atende aquilo que foi posto pelos estudos com a segunda dose. Então, a gente está fazendo esse chamamento especial para que as pessoas procurem. Se você não teve oportunidade de vacinar no dia, por qualquer motivo, busque uma dessas unidades essa semana para se vacinar. Quem não toma a segunda dose? Vamos supor que a pessoa realmente não foi. A gente sabe que muita gente está com o pé atrás com relação à AstraZeneca, informações mal contadas, as pessoas ficam com medo, alguma coisa nesse sentido. Não tomou. Ela tem que começar esse protocolo de novo ou fica só com a primeira e depois, numa outra oportunidade, toma de novo? Como é que funciona? Tudo isso da vacina, Natália, está sendo estudado, né? Então, a gente ainda não tem, por exemplo, estudos que confirmem que essa vacina, ela tem que ser anual, que ela é dose única, né? A gente sabe que algumas têm. Portanto, as vacinas que nós temos hoje, com a eficácia que foi traduzida e trazida para nós pelos órgãos internacionais validados pela Anvisa, é com duas doses. Não temos protocolos diferentes disso, por isso que nós insistimos com a população essa necessidade. Por quê? A esperança que nós temos hoje de sair da pandemia é com a vacina, considerando a primeira e segunda dose. Com certeza, o que a gente mais espera é isso mesmo. Como é que deve ser essa semana a previsão de chegada de mais doses? Vocês estão dependendo de Estado, que depende de Ministério? Eu sei que é uma escadinha, né? É, existe, né? A aquisição de vacinas, ela é feita pelo Ministério da Saúde e a distribuição pelo Estado. Ontem, nós recebemos um total de 10.530 doses no domingo. Temos uma expectativa ainda de chegada de doses no decorrer desta semana. Então, a agenda de hoje totalmente organizada. A agenda de amanhã já disponibilizada. Hoje, inclusive, estamos também realizando testagem, Natália. Então, hoje nós estamos com testagem ampliada. Chegando as doses na quarta, a nossa agenda não para. Continua com vacinação de doses 1. Obrigada, Luana, pelas informações. Reforçando o que ela disse no comecinho da nossa entrada aqui, Juliana. A partir do período da tarde, as pessoas com 56 anos já vão poder entrar ali no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Fazer o agendamento para começar a serem vacinadas a partir de amanhã, terça-feira, então. Tá certo, Natália. Muito obrigada a você. Obrigada a nossa entrevistada também. Que notícia boa que ela trouxe para a gente, hein?